A Turquia está se tornando porto seguro para os oligarcas russos. Pelo menos oito mega-yates pertencentes a bilionários atracaram ou foram transferidos para águas turcas nos últimos meses. A procura de imóveis pelos russos também aumentou bastante, movimentando muito a economia turca. Então o que está acontecendo? Os turcos não são favoráveis às sanções contra a Rússia. Se fizeram um bloqueio do espaço aéreo, houve um fornecimento de armas para a Ucrânia, uma coisa bastante limitada. Mas o fato é que eles estão jogando dos dois lados. O pessoal que espera que os turcos vão facilitar a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN é bom esperar bastante. A Turquia parece que priorizou os interesses locais, principalmente os econômicos. A Turquia parece que os turcos vão facilitar a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN.